Música Vamos ver se você sabe jogar mesmo, boy Mais pequena Mais pequena dá pra enrogar bão também, irmão Não, o negócio foi com meu tempo, não Música O mesmo jeito que eu peguei, ele tá pegando bão Aí eu te pedi roda, sei lá, eu te pedi roda Mas eu vim falar, só que eu achei que tava bom Só que depois eu vi que tava bom, né? E o gol fraco demais, irmão Mas se você for lá, olha isso ali, então Não vai perder lá o carro, certo? Não vai não, viu? Tá fraco demais, irmão Tá fraco demais, irmão Tem que olhar aqui no JL Tem que jogar ela pra abrir, irmão Pequenininha a fórmula E aí, pessoal, beleza? Mais um registro aí pra vocês Aqui do Rio São Francisco Tô mostrando aí Tô mostrando aí Tô mostrando aí Tô mostrando aí Tô pescando aí Tô pescando ali mais na frente Tô pescando ali Tô pescando ali mais... Tô pescando ali mais na frente E aí, gente... Tô pescando ali mais... hoje é dia 11 de junho, pessoal Amanhã é dia dos namorados Pra vocês verem como é que tem Bastante pedra aqui embaixo Já está começando A ter bastante praia Aí os barraqueiros já estão começando com as barracas De frente A igreja matriz que nós estamos aqui E lá na frente as prainhas E os barraqueiros já com as suas barracas Prontos pra Receber os turistas Só não pode ter aglomeração E os rapazes continuam saltando Prazer Tá aqui de frente Aqui nesse Porto Cais Aqui é acostumado a sair em Surumi Hoje tá um dia bem tranquilo Vocês veem aí A igreja matriz É uma torre aí Que já tá Desativada há bastante tempo Finalzinho de semana Ficar numa beirinha de praia Dessa aí Não é muito ruim não Essa rede das grandes Tem hora que está Soltando ela aí Subir contra a corrente Para soltar a rede Rapazes ainda está bem A água está meio agitada E pra descer A água desce um pouco mais de moço É isso aí Nós vamos ficando por aqui pessoal Como estávamos aí mostrando pra vocês Uma atualização aqui No São Francisco Hoje dia 11 de junho Assim permanece as águas Do São Francisco No seu trajeto natural Bem tranquilo As águas aí E Essas belas paisagens Pra vocês Beleza? Vamos ficando por aqui Um abraço E até outro vídeo Falou Tchau 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 Tchau